Gente, antes de prosseguir com o vídeo eu tenho que dar um aviso bem importante Eu tô tendo um problema muito grande com o meu celular Eu só tô conseguindo salvar vídeos em 480p E mano, essa não é uma qualidade muito boa aqui do canal Que o padrão é 720p ou 1080p Eu já tenho dois vídeos gravados, que é esse e outro de Minecraft Então eu só vou postar esses dois E até dia 18 eu ganho meu celular novo E eu vou poder voltar a gravar vídeos pro canal Bora pro vídeo Olá amigos da Rede Globo, vocês estão bem? Lembrou de BBH hoje? Com certeza não, você não lembrou de BBH hoje Então pausa o vídeo, vai lá beber água e volta pra assistir aqui Pausou? Não pausou? Ah, vai merda também Bom manos, hoje a gente vai travar zapas pro pessoal aqui no Amigo Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Não sei, porque eu preciso gravar o Amigo Mas claro, antes de prosseguir com o vídeo, deixe seu likezinho aí embaixo Que vai fortalecer demais A meta desse vídeo, eu quero 20 likes aí embaixo Então já deixa seu likezinho aí Quanto mais like tiver, mais vídeo de Amigo eu faço Assim eu entendo que vocês querem vídeo de Amigo Mano, se inscreve no canal porque a gente tá rumo a 600 inscritos E é muito importante isso pra mim, cara Se puder me ajudar aí E bora aqui travar o zap do pessoal no Amigo, cara Eu vou ser xingado nesse vídeo Mas beleza, bora É youtuber? Não, mano Eu tô no cenário do meu amigo, tio Ah, pode pá Eu tô fazendo amizade aqui no Amigo Você pode virar meu web amigo? Tem instagram? Mas você pode... Passa aí, consegui lá Diret? Oh, espera aí que eu tô... Eu não tenho meu número de cor É sério, eu não tenho meu número de cor, não Mas beleza, que eu trouxe o leipass É isso que você ia lembrar Espera aí Tô bem, cara A gente tá... A gente só tá... Tô bem Calma aí, calma aí Calma aí, é sério Eu tenho que falar um negócio Eu tenho que falar um negócio Calma aí, calma Calma Posso falar? Pode Fala Eu tô procurando web amigo Você pode virar meu amigo? Sim Sim Me passa o seu ato então, pô Pra gente conversar Sim Passa o ato pra gente conversar Preve aí então, pô Pra gente conversar Pra trocar uma ideia É que vida de youtuber é meio chata Ninguém quer falar comigo Eu tô caçando web Aí, gente Bora pro WhatsApp Vamos travar o WhatsApp do pessoal Mano, eu tô com muita dó Daquele maluco Porque tipo Ele ficou impressionado Por ser eu ali Tá ligado? Eu tô com dó Daqueles carinha, cara Mas vamos lá Vamos travar o WhatsApp deles Gente, olha quem mandou mensagem Meu Deus Eu tô com muita dó Desse cara Oi Beleza? Ele tá mandando áudio, gente Meu Deus Eu tô com dó Desse moleque Escuta o áudio A gente somos aquelas pessoas lá do amigo Sim, mano Tô ligado Que você é do amigo E aí, mano Agora você é oficialmente meu web amigo A gente é aquele povo lá do Coisa Então, a gente tava coisando A gente tava no teu canal agora É aqui Que vergonha Eles tão assistindo meu vídeo Mas aqui Aqui é o Travazap Esse é o Coringa Vamos ver Como é que vai ter Caralho Meu Deus Eu tô com dó Eu vou ler Agora Três Dois Ó, o outro já chamou Mano, tadinho deles Ele me bloqueou Oi, sou o Domingo Que falou um momento Ok Tá na hora de mandar o Trava Será que esse moleque sabe do Trava? Três, dois, um Vamos copiar e colar Copiar e colar Copiar e colar Mano, não tá chegando mais as mensagens O último foi esse Não chegou mais No áudio que ele mandou Mano, eu tô rindo aqui Olha aqui, ó Se liga Ô, mano Infelizmente Eu tô muito triste com você Eu também Porque eu vou lá na namorazinha Adiciono você E você faz isso, velho Meu celular é o J2 Prime Não faço isso, não Core Não digita o J2 Prime É o J2 Core Não faço isso, não Ainda quero jogar meu Free Fire Sou vagabundo Meu irmão É porque meu celular é fraco Se fosse um celular Igual do meu pai Que é um bonzão Eu baixava o Trava Trava Zap Dicionando pra tu Tu ia se lascar na minha mão O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixa o like Porque provavelmente ele deve ter salvo meu número em algum lugar E ele pode pegar o outro celular e me mandar o Trava Zap E vai travar meu Zap Então eu preciso ceder seu like pra me ajudar E se ele mandar Trava Zap pra mim Eu vou tentar gravar pra vocês A guerra de Trava Zap entre mim e ele Pode crer E mano, se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Deixe seu likezinho Ative o sininho pra todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui E você poder receber o conteúdo Beleza? E vamos pra nossa tarea final Tchau Tchau